Em uma de nossas matérias, encontramos um rapaz sentado na via pública com alguns balaios à venda. E paramos para interrogá-lo. Pois é, e aí nós encontramos esse rapaz aqui, olha, vendendo balaios. Como é que você chama? Roberto. Roberto, é você que faz os balaios? É, eu e meu pai. É mesmo? Como é que chama o seu pai? Antônio Balaeiro. Ah, só Antônio Balaeiro. O que acontece, gente, é que nós chegamos aqui para conversar com o seu Antônio Balaeiro e ele estava separando justamente a fava do feijão aí, né? Ele estava separando, olha, desta forma que nós encontramos ele. É o jeito mais fácil de tirar, né, sr. Antônio? Mais prático é isso. Vai devagar, né? Aí depois você separa a folha seca, a fava do feijão. É, vai passando a peneira. Aham. O processo é isso mesmo. Muito bem. Já experimentou, já utilizou? A senhora já fez? Não. E eu falei que eu vou fazer um pouquinho já na hora, eu vou ver se ela dava com medo e deixa eu ver e fala que ela amarga. Não, não. Essa não amarga, não. Essa aqui nunca amarga. Ah, ela não amarga. Então a gente pode colocar aí uma abuchada, uma dobradinha, né? Isso, vai ficar muito bom isso, hein? É isso mesmo. A minha mãe toda a vida foi campeã em faziação de doce. Ah, é? E a mãe do senhor é de onde? É aqui mesmo, vizinha docesa ali, ó. Ah, é? É. Vizinha aqui no... No bairro Gabiroba. Ali, vizinha docesa ali, pertinho do boteco do Antônio ali. É. E a sua mãe faz doce? Não, ela é campeã em faziação de doce. Mas muito bem, senhor Antônio. Eu vou agradecer muito essa receita aí do chá, né? Mas eu tô querendo saber do senhor, é sobre os balaios que o senhor faz. Os balaios, é aqui o seguinte, o investimento nosso é fazer balaios e ganhar o pão, né? O senhor faz do trabalho, do fazer os balaios, de onde o senhor tira o dinheiro da sobrevivência? Toda a vida foi. Ah, é mesmo? Eu aprendi a mexer com isso. Eu era muito novo. Te fez lembrar, né? É, coitada, passou com muita vida na roça, né? Não é fácil, não, é. Dona Lourdes, o senhor Antônio Balaeira emocionou? É. Vamos tomar um fôlego, senhor Antônio, pra contar essa história? É. Hein? Que beleza. Pra Deus, minha filha, pra nada, pra Deus, nada é impossível, cara. Muita gente fala, ah, mas já falava assim, ah, mas os meninos não criam, não criam, tá tudo aí. Foi criada, em Deus que eu casei com ele, eu já fazia balai. Aí depois eu fui ajudando ele, pegou melhorar. Vai me dizer que foi o balai que atraiu a senhora? É, vai, aí você vê. Aí foi fazendo, agora nós nem dá conta de fazer o que o pessoal pede. Verdade. Nem dá conta. A gente sempre foi estudando, né? Sim. O modelo melhor. Pra poder fazer o melhor pro povo e pra gente também. De onde sai o bambu? O bambu, geralmente, o coio, se bem que tem uma coisa pra atrapalhar, tem outra pra consertar. Tem muita gente que às vezes precisa de desaterrar um lugar, fazer um muro, fazer uma coisa assim, dão umas moitas de bambu pra gente. Mas há muitos lugares, já não existe mais negócio de fogo. É. Entendeu? Porque se fala sobre aí, proibição sobre isso, proibição sobre aquilo. Qual é o evento que não precisa ouvir, gente? É. Entendeu? Então chega um camarada lá, mal intencionado, acaba de fazer as artes deles, mas não tem jeito. Entendeu? Aqui a gente vem rezando e pegando correndo. E o fogo atrapalha tudo, né? Não, acabou. A gente faz uma coisa maravilhosa, igual a gente esbalar, e você vê, o pessoal vai e põe fogo no mar. É um absurdo a coisa dessa. Tem vezes que a gente vem do mar, só assim, com isqueira, cai risco, põe fogo. Destrói a coisa assim na cara de todo mundo, ninguém faz nada. Isso é que é triste, né? Mas não tem jeito. São os balais. Eu demorei um bom tempo pra pegar o jeito dele, que desse certo. Entendeu? Tentei de tudo em qualquer forma, até que eu descobri. O primeiro que eu fiz desse, era um balai de cinquenta centinhos, um pequenininho. A dona do caminô me orientou pra fazer pra menina ir pra um brinquedo dela. Aí eu fiz cinquenta centinhos, falei, agora tem que acertar um maior. Não faz sentido? Aí eu fazia, ficava... Ficou bom, mas não ficou, meu gosto. Esse balai tá meio pequeno. Se ficar grandão demais, não dá certo. Aí eu mudei o desenho todo, pra poder acertar isso aí. É, e aqui assim, a utilização é particular e pessoal, né? Eu posso colocar mantimento, ou eu posso colocar roupa... Justamente, brinquedo de menino. Ou brinquedo de menino, isso vai da criatividade de quem compra, né? E quase que nós não podemos vê-lo, né? Porque a pessoa que pediu acabou de chegar. O que aconteceu foi isso, você sabe o que a gente pediu? No decorrer dos tempos, o modelo aumentou tanto, os desenhos tá tudo ali, que a gente não dá o tempo de fazer. Que maravilha! Graças a Deus. Parabéns, viu, Sr. Antônio? Naquele momento que você chegou aqui e procurou o Noze, você escolheu o balai, foi esse aqui mesmo. E nós já passamos por verniz, foi dar mais uma aplicada de fora a fora do remato, vernizou. Falei, olha ela chegando aí. Então ele tá tratado, né? Todo tratado. E o senhor falou que ele pode ser limpo, passar água... Pode lavar. Pode lavar. Lavar, Mariléia. Você é de qual barra, Mariléia? Barrio Praia. Me conta, onde que você descobriu o Sr. Antônio Balaieiro? Meu cunhado, que frequenta o bar aqui de cima, né? E falou que o Sr. Antônio fazia os balaios, e eu precisando de um balaio. Aí ele falou assim, não, vão lá que eu vou te levar. Aí eu cheguei e conheci o Sr. Antônio, né? E quase que a gente não pega o balaio, né? Porque se você tivesse chegado mais cedo, que bom, o balaio ficou uma beleza. E espaçoso, né? É. Pois é. Geralmente acontece isso, a Mariléia foi premiada, porque há dias atrás eu falei assim, gente, eu tenho que fazer um lote de balaio maior, o fim do ano tá chegando. Vou fazer uns quadrados, vou fazer, vou fazer baú e vou fazer dois. Pra presente. E aí ela foi super premiada, entendeu? Porque eu tinha dois prontos, né? Uma outra dona, a gente tinha encomendado um. E aí eu fiz dois, porque tem um outro modelo também que ela viu lá, um modelo que não é baú, né? É um balaio em pé. Aham. É um balaio em pé, a tampa. Esses quatro pezinhos, três pezinhos, né? Aí ela chegou, ela falou comigo que era pra festa, eu falei, não, de festa eu tenho um miola pra você, que bateu certinho, é esse mesmo. Porque, Antônio, muito obrigada, viu? E eu que agradeço. Por saber da história do senhor. Obrigada, viu? Por você ter chegado aí. A gente fica, a gente fica super só de jeito. Ai, que lindo, outro modelo. Ah, isso aí, ó. São Antônio Balaeiro, pessoal, fica, como é que chama essa rua aqui, São Antônio? Rua Benevito Ferreira do Santo. Pois é, aqui, ó, próximo, dentro do bairro Gabiroba, você pode passar por cima, né? Pode. É, indo no sentido Parque de Exposições, aí no trevo você entra, todo mundo conhece São Antônio Balaeiro. Obrigada, viu? Sucesso pro senhor. Obrigada, senhor. Obrigada, faça bom proveito, viu? Porque tá uma belezura. Tá lindo. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti